Fala amigos do canal 2Life, beleza? Aqui está falando é o Bruno e hoje vos trago FIFA 19 E é isso aí galera, esse jogão lançou e eu estou ansiosíssimo para jogar, trazer muitos outros vídeos Mas vamos lá, vamos continuando aqui, nossa introdução ao Pro Clubs Lembrando a todos, se você não conhece esse jogo, não conhece esse modo, pessoal, muito bacana Vale muito a pena jogar, é muito divertido se você arrumou uma galera para jogar, beleza? Lembrando também que se você não tem um time, quiser jogar com a gente, nós jogamos na madruga O Skavuska está sempre de portas abertas para você que quer jogar e fazer uma play da hora Sem cheatagem, sem hack, beleza? Entrando no time aí, a gente vai te tratar muito bem E é só você saber mais ou menos das regras básicas aí Mas isso a gente conversa no decorrer do tempo aí que você se manifestar em interesse em jogar com a gente ou não Hoje vamos trazer aí todas as comemorações, tá? Então vamos fazer toda essa personalidade aqui Estilo de cobrança de falta, estilo de cobrança de pena, de comemoração e finalização marca registrada Vamos começar com a falta, tá pessoal? Aqui temos a padrão, que ele fica paradinho aqui E pum, gaveta, longe da bola, tá? É a mesma coisa, só que ele vai estar longe da bola 90 graus da bola, tá? 90 graus e vem e dá aquele chute, beleza? Aqui temos mãos no quadril, tá? Ó, vai lá e pum, já era Mãos acima do quadril Mãos no quadril, mãos acima do quadril Vamos lá, cadê? E não mudou quase nada Corrida direta Corrida direta aí Quem gosta também tem Bem legal Chegada lenta, tá? Ó, chegada lenta Foi lentinho e pum, caixa Guardou, na gaveta Respirar fundo Vamos lá, ó Inspirou e Tome Foi lá Inspirou e Tome No laço Com técnica Vamos lá Técnica e Pum Ó Dá aquela Abaixadinha Samba Vamos lá, o que será samba? Isso aqui é o Ronaldinho batendo foto? Será? É, só pode ser o Ronaldinho, né? Pernas afastadas E pum Boa E pum Boa Vamos deixar o samba Estilo de cobrança de pênalti Padrãozão Respira fundo Ó Isso aí CR7 E Tome Caixa Concentrado Concentradão Deu aquela respirada E Foi pra bola Golaço Mãos no quadril Cabeça baixa Não vai olhar pro goleiro Vai ficar ali de cabeça baixa o tempo todo E chutou Golaço Posicionamento amplo Beleza Ali e tal Parece com Respira fundo Mas não é Posicionamento médio Tá aqui e tal Vamos ver no No quadril ali Meio bugada E foi a caixa Só sair pro abraço Posicionamento inclinado Ele já tá meio, né? Meio preparado ali pra começar a correr E chutou Só Só alegria Pernas afastadas Baixos Braços abaixados Isso aí Aproveita pra fazer até uma cosca ali na perna Dar uns tapas E preparar a A cabeça Um relaxadão Tal Tá nem olhando pra ninguém Não quer nem saber de nada Olhou pro juizão Mandou Mandou um salve E sai correndo pro abraço E já era Eu gostei mais desse Aqui Cadê? Bem relaxado Cadê? Comemoração com corrida padrão Vamos lá Braços abertos Correu padrão E comemoração Braços abertos Isso aí ele vai correr Pra finalizar a comemoração Isso aqui vem antes da comemoração final Ele tá correndo aí Bracinhos abertos Beleza? É isso aí Braços pra cima Comemorandinho E tal E aí ele vai chegar e finalizar com outra comemoração Mandando beijinho pra todo mundo Pra galera Bem legal Consegue me ouvir Ó Cadê? Quero ouvir? Quero ouvir Cadê a galera? Cadê a galera? É isso aí Vamos Aí ele chama pra comemorar com os reserva Né? Vamos lá pro banco lá O treinador tá feliz Giraram os dois braços Aí ó Ó Boa Agora tá regiando um só Tá mais Tornado Que isso hein Tornado Vamos que vamos Mãos fechadas Feliz da vida Vou lá Só a V Até sartando no pescoço Pássaro voando Tá Mão na cabeça Se tira onda Que mala Coração com as mãos Aí ó Pra torcida Namorada Familiares na arquibancada E você vai Boa Apontar para o céu Persona grata Né? Agradecendo aí Quietinho Que isso Viu? Olha É muita sacanagem Né? Mas eu gosto desse hein? Telefone Ó Só ligandinho Liga 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 É nóis Garoto Fez o gol Pode fazer o que quiser Chupar o dedão É isso eu acho meio estranho Mas enfim Tá bem grandinho Balançar a mão E olha isso ó É tipo um deboche Né? Golaço Golaço Manhã de vento Esse aqui é mais ou menos Balançar o dedo Ó Sou número um Ronaldo Fenômeno Esse aqui Ronaldo Fenômeno Consagrou essa Essa comemoração Girar a mão Ó Hang Lose aí Do gaúcho Do bruxo Dá um tapinha na cabeça É um tapinha Zé O cara esmurra a cabeça no fim Chutar O dedão É apontar Chupar o dedão É apontar Não Se a outra já é ruim Essa é pior Estou de olho Ó Essa é legal Essa é nova Eu não tinha visto essa Nunca tinha visto essa Nem essa Nem essa aqui Nem essa Do tapar a cabeça Não lembro pelo menos Né? Não lembro pelo menos Eu gosto do quietinho Deixa bem Finalizar com marca registrada Aqui temos bastante Tá? Apontar para o céu Você pode vir correndo com a mão pro céu E apontar pro céu Respeito é bom Né? Sou ali e tal Ó Fez o gol Mas não quer comemorar Né? Beleza Em cima Embaixo Uma nancinha Pelo jeito Né? Tchua 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 Menininha Não entendi Essa comemoração Será que é pai De uma menininha? Deslizar com o peito Isso daí É se jogar total Né? Anda igual a mim É uma dancinha também Né? Máscara Máscara do Dybala Né? Ano passado eu não sabia Mas esse eu não sei Predador Não sei quem é que faz o negócio desse Não A não ser o Simon do nosso time lá, né? Pantera Negra Rolar e Soco no ar Também nunca vi ninguém fazer esse Mas enfim É isso aí Gino no chão Ah, esse os caras já viram fazer de zoeira Mas não tem alguém que marcou registrada essa não, né? Madeira Caiu Celular Ó Soft Tchua Esse é do Griezmann, né? Parecida pelo menos, né? Ele faz isso aí Depois ele bate Com alguém as mãos, né? Esse aí é o Hipnose Esse era novo no FIFA 18 Vamos lá Espero que tenha algumas assim, né? Algumas sacadas novas Bem legal Exercício Ó, a mão fechada ainda O cara é terrorista Mexer no Caldeirão Essa daí eu não lembro de quem que é Mas é bem famosa A galera faz mesmo Maniquim Essa virou febre, né? Teve uma época que todo mundo fazia algum vídeo de manequim Não estou escutando É isso aí Que é escutar a torcida, né? Coração Você pode vir correndo coração E finalizar o coração também Queda inconsciente Essa é muito legal Cachimbo Né? Que mais parece que ele está tocando alguma coisa ali Fazendo algo diferente Escorpião Da hora Quem sou eu Quem sou eu? Hã? Hã? Quem é? BR-7, né? BR-7 Dança espanhola Essa dança é bem famosinha Os caras fazem bastante Apontar para a coxa Que é trabalho, rapaz Com a galera Tirando foto Isso é legal Isso é legal Bambuleio Essa aí Sai de vez em quando Sem querer Estrela e rolar Nunca vi ninguém fazer também Rugby Ó Ganhou Sucesso Debe dance Debe dance Debe dance Debe Não sei Saudação Saudação Isso aí Soldado Falhar ao deslizar de joelhos Agora mudou um pouco Antes não chegava a cair, né? Eu acho Bater no peito Emporre para baixo E Que isso, hein? Cara nervoso Deslize glamouroso Muitas reverências Beijar o gramado Novo esse, hein? Não lembro dessa aí, não De joelho E implorar Ó E da hora Essa Mortal para trás Nossa Seguido De, né? Um Daniel Hipólito ali Deslizar de costas Barata Essa é legal A galera faz tudo Fica legal Mano de jeito Dança irlandesa Isso também já existia muito Break dance Ó Que isso, hein? Da hora Referência de joelho Reverência de joelho Isso é mais para torcida, né? Rastejar para trás Aqui A gente chama de arrependida É isso aí Legal Os caras que dançam break Também faz muito isso, né? Seria o freestyle lá Mortal para trás Descontrolado B-boy Freestyle Alguma coisa assim Bananeira Plantou bananeira Girar e cair Show de bola Remando de joelhos Show Remando sentado Na hora que curte um Um remo aí, né? Andar de joelhos Imitando Uma galinha Pelo jeito Balançar o bebê O bebeto, né? Fez isso aí Lunar Bebê Salta o voador E morte, né? Porque olha O cara cai desse jeito Aí de costas Taekwondo Chute no ar Uma voadora Liga os dois pés Patinação no gelo Tacada de golfe E buraco Matador Entendi muito bem, não Dancinha aí Só É isso, cara Espacato Dança três Calton Banks Dança quatro Mergulho de barriga Nossa Surfando a onda Boa Calma aí Calma aí Rapaz Estou aqui CR7 Matador Musculação Balotelli Fazia isso, né? Flexões Uma mão só O cara é terrorista Tá me ouvindo? Telefoninho e tal Moto Não, o Healer usa muito esse Hang Lose Ó Não sei que é o do Griezmann Não é Eu acho Moevelo Estranho Adoleta É, isso aí é meio gay, né? Pássaro saltador X Dança do galope Essa é nova Essa é nova Nunca tinha visto Verme Essa eu já vi também Outra dancinha Meio estranha, né? Knockout Caiu Aqui E agora E agora Brrrr Mais uma Do CR7 Mordida na mão Isso eu nunca vi ninguém fazer Parada Boa BR7 é o nome dele Irmãozinho Irmãozinho É nóis Velhote Isso é bem idoso E aí Acabou É isso aí galera Vou deixar aqui Esse aqui Dança do galope Nunca tinha visto esse não Legal É isso aí galera Foram as comemorações Estilo de comprensa de falta Estilo de comprensa de pênalti Que temos no FIFA 18 Todas essas aí Espero que vocês tenham gostado De alguma delas Me fala aí Qual vocês mais gostam E qual vocês pretendem usar Se estiverem jogando FIFA Ou qual que já usam No 18 No 17 No 16 Enfim Fique à vontade aí Para discorrer nos comentários A sua opinião Sobre o que você está achando Do game E se você espera muito mais Do FIFA 19 Do que foi o 18 Beleza Sempre com muita educação Não partindo Para ignorância Se o outro discorde Da sua opinião Valeu Galera Se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever Ativar o sininho Seu feedback é muito importante Até os próximos vídeos Eu me despeço Um forte abraço Até mais E fui Seu feedback é muito importante Até os próximos vídeos Eu me despeço Um forte abraço Até mais E fui Tchau Tchau Tchau